Do Cruzeiro Pelão Ó, pega! Pega! Tô falando pra vocês, mano, que o Chavik sabe fazer essa burla, meu irmão E, rapaziada, pra você que gosta de assistir filme, gosta de assistir série, gosta de assistir também animes Ou também jogos de futebol, velho Recomendo pra vocês esse aplicativo aqui, que é top, rapaziada Tem tudo isso aqui nesse aplicativo Tem pra mobile, tem também pra PC O nome dele é Yusine, tá? Tá aqui no primeiro link da descrição, acessa lá, que é top, mano, é nóis Salve, salve, rapaziada, tudo de bom, tudo tranquilo, tudo na paz, bom time Já fazia um tempo que eu não jogava estambul... Já fazia um tempo que eu não jogava, só veio surface, rapaziada E eu resolvi jogar na versão do Nag, rapaziada Muita gente falou pra mim que na versão do Nag é a versão que você consegue jogar bem Que você consegue fazer um projetinho, não sei o que, não sei o que Por conta que parece que as moedas do jogo são menores Não sei se isso é uma verdade ou não Mas muita gente falou que na versão 1.99 é a melhor versão pra você jogar Subway Surf, sem dúvida, hein Bora que bora, vamos que vamos, rapaziada Manos É isso, velho A gente tá literalmente jogando na versão do Nag E vamos ver se essa versão aqui é mais fácil ou não, rapaziada De verdade, né Eu tô achando que, cara Pode ser que sim, pode ser que não Não sei, rapaziada Ainda não tenho nada a dizer, velho Pelo que eu percebi, essa parte de subir nas barreiras parece que é mais fácil, rapaziada Parece que literalmente é mais fácil de fazer isso Mas até agora não deu pra ter nenhuma noção de que, tipo Ah, é roubado ou não Ah, é mais fácil passar e tudo mais Ainda não deu pra ter essa noção Mas, cara, pelo que me falaram Teve muita gente nos comentários falando que, tipo, é a melhor versão pra se jogar E também eu vi em vídeos e um amigo meu me falou tão bem, rapaziada Aqui a gente já passou Beleza, ó, já deu 50 segundos A meta desse vídeo, rapaziada É a gente passar pelo menos de um minuto em todas as vezes que a gente for jogar E correr atrás pra gente bater o nosso recorde, rapaziada Que é dois minutos e alguma coisinha Olha, a gente já chegou a mil pontos nesse projetinho Mas o que nos interessa é o recorde Ai, cavalo, cavalo Beleza Tá, até agora tá safe Mais ou menos safe, na real, né, time? Mais ou menos safe A gente deu uma batidinha lá naquela hora Ih, rapaz Rapaz Já era É, rapaziada Vocês viram que a gente conseguiu pegar 1 minuto e 20, 1 minuto e 20 e pouquinho E, tipo assim, olha Dá pra ver que realmente parece ser mais fácil Mas também depende também de habilidade, né, rapaziada É uma das coisas que também são necessárias pra essa jogabilidade Pra gente bater o recorde é também habilidade, né, time? Se não, não adianta a moeda ser menorzinha O jogo ser mais fácil, a versão ser melhor Sendo que a habilidade é uma pedra, tá ligado? Aí, vixi, é Earth, mano É Earth Tá, mas até agora a gente tá mandando bem Tranquilamente, tranquilo A gente já bateu 1 minuto e 20 Na outra, essa daqui A gente já tá chegando em quase 1 minuto Então tá de boa Não vi tanta dificuldade, assim Mas vamos aí, né, rapaziada Vamos aí A única coisa que é ruim, na real É que enquanto a gente tá jogando Tem esses power-ups, tá ligado? Que é, tipo, do imã, do jetpack Do... a estrelinha Então, tipo, tem esses power-ups Pelo mapa aí A gente tem que tomar cuidado Pra não pegar principalmente o imã E nem o jetpack Olha o imã ali, ó Olha eu aí, ó Ai, ai, quase Ai, quase Ai, quase Nossa, tamo zero coin Olha, mano Eu acho que se eu estivesse em outra versão Eu teria pego essa coin, hein Uhum Eu acho, rapaziada Quase que eu peguei a bota, véi Quase que eu peguei Não Rapaziada, meu Deus, mano Eu não posso gritar, rapaziada Dei mó berro, mano Não posso gritar, assim Porque agora são duas horas da manhã, rapaziada E aí já era, né Meus pais tão dormindo Se acordar, ó É chavão, mano Meu Deus do céu E, rapaziada, mano Enquanto vocês tão assistindo isso Já deixa o like Deixa aquele likeão pro chavão De verdade, né Deixa aquele like Se inscreve também no meu canal No meu canal secundário Que tá aqui abaixo Dá essa moral pra nós, mano Que ajuda demais, véi De verdade Eu posto vídeo todo dia Nesse canal aqui No canal secundário E, mano Só tem vídeo pancada, rapaziada De verdade, né Vou dar mais uma focada aqui, time De verdade, mano Porque é estouro, né Estouro no nar Ó Ixi, isso aqui eu não me ousei a fazer, não Opa 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 Tá, beleza Um minuto Tranquilo A gente puxa pra cá Opa Deu errado ali Mas deu certo ali Ah, não subi ali Ah, tá Isso aqui é só reto, ó Passei aqui Eu não vou brincar, não, time Eu vou focar em fazer o básico O básico Dá Certo Pula Vem pra cá Ai Ai Ai, 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 ai Quase que eu peguei de bobeira Eu tava morrendo toda hora no 1 minuto e 28, velho Dessa vez aqui a gente passou, mano Agora sim, a gente mandou Ah, me lasquei Sem dúvida Eu me lasquei, vai Me lasquei Não tem como, mano Ah, não, time Não, 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 não É, rapaziada Vocês viram que, tipo A gente tá mandando bem E que realmente o jogo parece que é mais fácil, mano Não sei se é porque a moeda é menor Mas pelo que me parece É muito mais Fácil de você jogar, tá ligado Então, tipo Cara, eu quase passei um pouco ali Mas é muito mais fácil de você conseguir jogar, velho Parece que roda mais liso E parece que as moedas são menores Você consegue entrar literalmente por uns vãozinhos ali Que, tipo Na versão atual não é possível, sabe Então isso é muito da hora mesmo De verdade, velho Tô gostando É a primeira vez que eu tô jogando nessa versão do Nag E é literalmente essa versão aqui Não é o emulador Beleza, time Então, é isso O resumo do resumo, velho Vamos que vamos Bora que bora Até agora a gente bateu o recorde de 1 minuto e 30 e tal Vamos tentar passar neste momento Esse recorde pesado Ai, ai, cavalo Bati ali, meu irmão Hum, hum Hum, hum Tá, desbati Quer dizer O gordão saiu da nossa bota Ih, rapaz Ah, 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 ah Bora, time Rapaziada Infelizmente a gente não conseguiu fazer essa bolha das três moedas Véi Batei, olha Zero no chavão Falei, o quê? E eu buguei Que não consegui fazer Mas geralmente eu consigo fazer É Se bem que não é todas as vezes Mas eu consigo sim Ó, tem uns passarinhos voando ali Rapaz, ó Agora que eu vi esses passarinhos, véi Nossa, mano Eu não tinha nem percebido a existência deles Nossa, que isso Joguei muito Que Que isso, rapaziada Que isso, mano Chaves Hark Opa Contrato Hark Que isso, velho Eu fiz um negócio que eu nunca fiz na minha vida inteira Rapaz 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 É, uai Já vai dar um minutinho de novo, rapaziada Estourou no norte Não pode pegar isso Não é F Tá, GG Beleza, passamos Ok Ó, faz isso aqui Faz isso aqui Desce pra cá Desce pra cá Pula Joga pra cá Nossa, lembrei a sense de eu jogar bem Mano, pra eu jogar bem Eu tenho que narrar o que eu vou jogar Ixi Puts, mano Eu sou o melhor Eu sou o melhor Ah não, na moral Aí, eu falei pra vocês que eu sei fazer a borda das três moedas Rapaz Rapaz Eu saio Eu sei fazer, rapaz Eu sei fazer, ó Verdade, né Bora Então bora narrar aqui, ó Puxa pra direita Pula Puxa pra esquerda Esquerda Ai, cavalo Aí, lascou, hein Rapaziada Você tá precisando de um site, mano Confiável Um site 10 mesmo Pra você fazer a recarga do seu jogo Recarga, tipo, no Risto Tumbleguys No Roblox No Sobysurf Mano, é o primeiro link aqui da descrição Acessa lá Que é nóis, rapaziada Ah, rapaziada Na moral, velho Tá fazendo frio Eu vou assumir a verdade Tá fazendo frio Eu tô de blusa Como vocês viram aqui E cara Não tá sendo o suficiente Meus dedos Eles tão congelados Sabe E aí, tipo assim Meio que Coisas que são burlas Muito burlantes Eu não consigo fazer Tão fácil Assim, sabe Se é que vocês me entendem Né Se é que vocês me entendem Que burlas tão burlantes Eu acho mais difícil Mas é verdade Tá frio Congelando Tô na neve Polo Norte Fonte confia Né, rapaziada Fonte água faz mal GG Aí, ó Tamo de boa Pelo menos a gente Tá conseguindo jogar bem Na maioria dos casos Rapaziada Na maioria das partidas Aqui a gente Tá mandando super bem E isso já me Isso já me faz Bem, rapaziada Ixi Maria Doido Ave Maria Doido Ó, do nada Eu incorporei o nobro Uh Nobro Zero pelão Ó, pega Pega Uh Tô falando pra vocês, mano Que o Chavik sabe fazer Essa burla, meu irmão Essa burla Eu sei fazer Rapaz Putz Mano Hum Nossa, rapaziada Mano Isso me deixa muito furioso Velho Na moral Eu fico muito pistola Quando eu erro Rapaziada Eu fico muito pistola Quando eu erro Coisa boba Velho Quando eu erro Coisa que não era Pra ter errado Velho Tá ligado Quando eu erro Um erro Que não era Pra ter errado Porque se eu não Tivesse errado Esse erro Com certeza Eu não teria errado Porque eu ia Isso Eu ia Isso Entendeu É, ué Verdade Uhum Uhum Passamos Passamos, né Verdade Ah Eu poderia tentar Fazer a burla Do semáforo Né Né Fita Tamo junto Né Fita Ó Essa daí O pai mandou Mandei a braba Mandei a braba Hum Que é o MDM Né rapaziada Esqueça tudo Mano Melhorzinho Do momento Esqueça Tá Aqui só veio Um só trem Beleza Se tivesse os dois Eu ia estar preparado Eu ia estar aqui Na movimentação Movimentações Beleza Ó Passa aqui Suave Tá Essa parte Que é suave Mas a parte Que vem depois Dessa Não é tão suave Assim, né Mano Isso aqui Tá o porém Do negócio Uhum Ó Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Eu vou Vou narrar a movimentação Eu falo que eu vou Narrar a movimentação Ficou quieto Tá ligado É Acontece Acontece com os melhores Jogadores do mundo Putz Mano Essa daí eu não esperava Nossa senhora Não 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 E bom Rapaziada Esse foi o vídeo Espero demais Que vocês tenham gostado Tamo junto demais Mano De verdade Pra você que assistiu Até aqui Deixa o likezão Se inscreve no canal Secundário do Chavão De verdade Tamo junto demais Gratidão Por sua presença Aqui Tamo junto Beijão Valeu E falou Tchau Diablo Tchau